Eu sou o Carlos, eu sou dentista e implanto-odontista. Eu sou o André, ex-dentista. Hoje eu faço pijama. Eu sempre gostei muito de fazer o que eu faço. Gosto. Me dedico. Eu vou atrás. Fiz duas especializações, fiz mestrado. Hoje eu até dou aula. Mas assim, eu me desanimei muito com a profissão. Fiquei muito desanimado. Porque você fala, cara, você quer ter seus pacientes. Você quer literalmente até ganhar um pouco mais. Você sabe o que está fazendo. Se dedica. Se dedica. Acorda com vontade. Mas aquilo não vem. Eu pensei em desistir várias vezes. Não foi uma só. Várias. Ela sabe disso. Eu desanimei muito. Eu procurei outras coisas com muita dor no coração. Vou ter que abandonar algo que eu gosto de fazer. Não é algo que eu não gosto. Eu vou ser muito franco, tá? Acho que na segunda semana, eu assisti às aulas e eu tinha vontade de chorar no final. Que nem eu estou agora. Eu tinha vontade de chorar no final. Falei, cara, é isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria ouvir de alguém. Não, você ficou motivado. Fazia tempo que eu não via. Eu tenho 26 anos de formato. Não sou moleque. Você tem 26 anos que vai falar. Pô, cara, eu queria estar em outra situação. É difícil. E aí você fica. O que eu faço da vida? E quando eu comecei a ver as aulas do Gorro Branco Matouço, o jeito que ele falava, aquilo que eu ouvia, aquilo foi em algum lugar dentro de mim que eu não sabia que existia, cara. E me fez assim, amar o que eu faço mais do que eu amo hoje. Isso é sério. Hoje eu amo mais a minha profissão do que eu amava 26 anos atrás. Ele me trouxe isso. Eu não estou mentindo. É verdade. Eu tenho vontade, cara, de acordar cedo e ir trabalhar. Eu tenho vontade de pegar os casos qualquer que seja. Mesmo os mais difíceis. Eu resolvo. Eu me animo quando o paciente me fala, nossa, ficou bonito. Coisa que eu não estava dando bola. Eu mudei dentro de casa. Ela sabe. Eu mudei meu jeito de falar com a minha filha. O jeito de lidar dentro da minha casa. Assim, porque te traz uma energia que você acha que você não tem. Ele busca isso dentro de você. Você acha que você não tem?